Vou lhe dizer adeus Palavras jamais dirão do amor do meu coração Amor que jamais vai se apagar Vou levar o seu nome ao mestre Lembrando o seu nome a Cristo Vou procurar, não me esquecer De orar por você, irmão Para mim será grande honra Falar seu nome para o mestre Por nosso amor irei orar Vou lembrar de você ao mestre Se para longe eu for O grande Deus de amor Junto estará pra nos unir Eu sei nossos ideais Jesus tornarão reais Então por você irei pedir Vou levar o seu nome ao mestre Lembrando o seu nome a Cristo Vou procurar, não me esquecer De orar por você, irmão Para mim será grande honra Falar seu nome para o mestre Por nosso amor irei orar Vou lembrar de você ao mestre Lembrando o seu nome ao mestre Lembrando o seu nome a Cristo Vou procurar, não me esquecer Vou procurar, não me esquecer De orar por você, irmão Para mim será grande honra Falar seu nome para o mestre Por nosso amor irei orar Vou lembrar de você ao mestre Vou lembrar de você ao mestre Amém